O Flamengo entrou em campo para vencer Desde o início do jogo O Clássico é assim, acaba igualando os desiguais E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão O Flamengo entrou em campo para vencer 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 Leonardo Albergaria O Flamengo